Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala, sou eu e Cristi, bom galera, eu te trago pra vocês Um vídeo que tem que ganhar nesse vídeo de hoje é um vídeo jogando no servidor, galera Sim galera, eu vou entrar no servidor para jogar Skyward, sim galera, eu vou jogar Mas galera, eu vou entrar no servidor e volto Fala aí galera, eu entrei aqui no servidor, então já vou ir pra partida E galera, na hora que eu entrei na partida eu volto Galera, vamos esperar que a partida começar E na hora que ela começar, eu volto aqui para gravar jogando com vocês Pra jogar aqui, tá? Pra jogar E eu volto, fui! Então galera, já vai começar a partida de super rodada Mas galera, eu tô jogando Skyward aqui com vocês e é nóis Vamos pegar tudo aqui no baú Não, vamos pegar tudo não né Pega a bolinha de neve E o ovo também Galera, já vamos partir pro meio Sim galera, já vamos partir pro meio Quanto é o meio, ó o meio lá Então galera, eu vou ter que invadir esse lugar aqui E invadir pro meio já Vamos já invadir pro meio Tomara que tem coisa lá dentro daquele vó Uma espada de diamante Uma espada de diamante Olha lá galera, vamos partir pro meio já Tomara que não tenha ninguém já lá no meio No meio lá vai dar mais fácil pra gente matar todo mundo Galera, eu não postava vídeo Eu só postava live né galera Sim Galera, é um é que dá o bug tio E só me... A coisa né Deixa eu matar esse zumbi aqui Vamos ver o que ele vai entregar pra gente Galera, eu vou ficar abaixando aqui Já tá vendo alguma pessoa Deixa eu ver Ufa galera Tomara que não some Merda galera, tá sumindo Galera Tem aguinha aqui galera Tem aguinha aqui galera Matei ele galera Galera, vamos dar ronda aqui velho Mano Mano que não pode entrar ninguém aqui velho Posso deixar ninguém subir no meio Senão eu vou morrer Então vou mandar por aqui Galera 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 Galera, eu vou ficar escondido aqui velho Galera 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 Tchau. Tchau. Derrubei. Aquele, galera, aquele gatinho aqui. Achei de um arco e flecha. Eu não sei quem eu ataco. Esse é um arco, velho. Olha o que isso aqui entrega. Entrega um arco, velho. Uma picareta de Dima. Vou pegar mais... TNT. Vou colocar aqui na... O ar de Dima, né? Nossa, galera. Eu quase morri com ele, velho. Nossa, vai encher de TNT ali, galera. Ele quase me matou, então eu vou encher de TNT nele. Achei de TNT, galera. Fica aí. Fica aqui rondando e já vem... Tem mais TNT lá. Ali tem um bolinho em cima. Ali. Mas tem TNT. Agora sim. Agora sim eu mato ele. Mexeu... Mexeu comigo. Cadê ele? Cadê ele? Matei. Mexeu comigo. Falta uma pessoa. Deixa eu ver. Galera, travou. Isso, galera. Meu Deus, tá travando, meu. Não, não. Para de travar, galera. Ixi, tá. Tá aqui. Deu pra ouvir. Tá aqui perto. Vamos dar uma volta aqui. Aqui dentro. Sim, galera. Ele tá aqui dentro, velho. Quem achou o nome dele? Cadê o nome dele? Mano, cadê o nome dele? Cadê o nome dele? Nossa, já ganhei bomba aqui, galera. Vixe, come. Pronto. Tem muito TNT aqui, galera, que eu vou ter que botar ele, velho. Galera. Galera, só vou jogar essa partida e acabar o vídeo. Velho, cadê ele, galera? Tem... Uma pessoa. Ele deve tá por aqui, galera. Ele deve tá por aqui. Vixe, galera. Vamos ver. Vamos ver. Ele tá aqui. Eu acho que era aquela menina. Sim. A mãe mediu aqui. A mãe mediu aqui. A mãe mediu aqui. Ele deve tá por aí, galera. Ele deve tá por aí. E aí, que eu já rapido, eu não li. Corre. Não, tá aqui. Opa! Achei. Deixa eu ver ele. Galera, toda hora que eu pego, toda hora que eu some, galera. Ele tem galinha. Ele ali. Olha aí, galera. Ele tá lá. Galera, vem lá atacar ele. Se não, o vídeo vai ficar muito longo, né? E eu não ataquei ele. Vai, 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 vai. Ah, deixa eu boticar, tá, velho. Hum, galera, lembrei. Tem que trazer, deixa eu ver. Tem que trazer TNT, velho. Eu vou lá buscar assim, não é? Porque eu preciso de TNT. Então, eu vou lá buscar. E aí, tá, bosta. E aí, tá. E aí, tá. E aí, tá. Vamos lá. Nossa, galera. Peguei. Vamos voltar lá. Galera, ali tem galinha. Ele deve tá ali. Galera, não sei onde ele tá, velho. Galera. Galera, botiquinha ali, 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 ali. Nossa, galera! Eu vou te matar, velho. Mano, venha! Não, galera! Ele ganhou. Então foi isso aí, galera. Se você gostou, se inscreva no canal, já deixa o seu like e falou.